E o Fala Pará vai ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, é muito bom estar de volta e quero mandar um beijo pro seu Carlos Dias, que hoje está fazendo 80 anos, ele que é nosso telespectador e mora na Marambaia. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui cedinho, a partir das 7h30 da manhã e eu te espero como sempre. Tchau, tchau!